Fala cantantes, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente vai falar uma coisa que eu sempre escuto, que eu sempre, é uma pergunta que sempre vem aqui no meu inbox, que é por que é tão difícil de cantar agudo? Antes de mais nada, já escrevam aí nos comentários de qual cidade, qual país que vocês estão assistindo esse vídeo. Será que cantar, e mais, cantar agudo é pra poucos? É pra quem tem o dom? É pra quem foi escolhido, selecionado, de uma forma divina? Não, é tudo uma questão de técnica vocal e de aprendizado. Todo mundo consegue aprender a cantar, e todo mundo consegue também aprender a cantar agudos. Claro que alguns vão ter mais facilidade, outros menos, alguns vão ter uma extensão vocal maior, outros menos, mas todo mundo vai conseguir atingir algum agudo. Primeiro pensar naquela pessoa que não tá acostumada a cantar, que só canta no chuveiro de vez em quando, ou nem isso, aquela pessoa que tem vergonha na voz, que só tá acostumada a falar e fala pouco ainda. Quando a gente fala, a gente geralmente fala numa região grave e média, porque é comum a gente falar nessa região, é uma região mais confortável, e é o normal, é o nosso normal. Você pode reparar que a maioria das pessoas ficam falando nessa região mais média, ou seja, ninguém fica falando nessa região aguda, né? Porque senão fica uma voz meio de Mickey, uma voz caricata, e a gente não faz isso. Tanto que quando eu fazia jornalismo, eu cursei jornalismo por uma época, e quando eu fazia uma das aulas, que era aula pra falar na TV, eles explicavam e ensinavam isso, pra gente falar numa região mais média, média pro grave. Por quê? Você vai dar um noticiário, uma reportagem, imagina você assistir um jornal inteiro com uma pessoa falando numa região aguda. Ia ser uma coisa um pouco irritante, então eles sempre falavam, tente falar numa região mais média ou mais grave. Então, essa questão da fala não é só no nosso dia a dia, mas inclusive no trabalho também. Mas o que eu quero dizer é que essa região média e grave, ela é mais trabalhada por certas musculaturas da nossa laringe. Ou seja, a gente usa essas musculaturas, e as musculaturas que trabalham mais os agudos estão lá quietinhas, não estão sendo ativadas, porque a gente não tá usando essa região, então elas estão lá quietas. Pensa numa relação com o nosso corpo, quando você vai pra academia, você vai treinar uma musculatura, enquanto você trabalha uma musculatura, a outra não tá sendo usada, ou tá sendo usada minimamente. A não ser que você faça um exercício focando nela. Vamos pensar dessa mesma forma em relação ao canto, em relação à nossa voz, pra falar melhor. E aí quando a gente vai cantar, principalmente coisas mais agudas, ou melhor, quando a gente vai cantar notas mais agudas, a gente usa essa musculatura que tava até então paradinha. E se a gente não canta nada agudo, a gente não exercita praticamente essa musculatura. É por isso que quando você começa a fazer aula de técnica vocal, você vai trabalhar a sua tecidura com os exercícios vocais, os vocalizes, desde a região mais grave, média e aguda. E aí você vai conseguir começar a trabalhar a sua tecidura de uma forma mais geral, mais homogênea. É por isso que eu falo, que eu insisto, que com o treino vocal, é possível sim desenvolver natas agudas, tá? Então não é mito, ninguém é escolhido por alguma divindade pra você, só você conseguir fazer. Não. Pode ser que, ah, fulano tem facilidade. Pode ser que tenha facilidade, mas com certeza, se você tem não, você vai conseguir desenvolver também. Agora, é possível que mesmo com treinamento, você não consiga chegar em algumas notas agudas. Isso pode sim acontecer, porque cada um tem um limite também, né? A nossa extensão vocal não é infinita. A gente tem um limite. Então isso pode acontecer. E uma curiosidade, você sabia que a sua prega vocal fica mais encurtada ao fazer notas mais graves e mais alongada ao fazer notas agudas? Outro motivo que pode te impedir de chegar em notas agudas, se você tem algum problema vocal. Por exemplo, uma roquidão, insistente, ou então aquela voz com muito ar. Isso pode te prejudicar. E se for o caso, eu indico fortemente que você vá até uma consulta com um fonoaudiólogo. Deixa aí nos comentários também se você tem alguma dificuldade em chegar em notas agudas. Se você gostou desse vídeo, please deixe um like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com aquela galera que você sabe que tem dificuldade de chegar em notas agudas e que você sabe que gostam de cantar. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau!